Chuva forte que caiu sobre a cidade na noite de terça-feira causou alguns prejuízos para os moradores do bairro Casas Populares 1 Segundo informações, um forte raio atingiu uma torre de telefonia existente no local Vários prejuízos, não só na minha residência, mas nas residências do mais vizinho Isso foi decorrência de uma torre que tem aqui nas proximidades da Popular Uma torre de uma companhia de telefone E aí o prejuízo foi um computador queimado, uma geladeira queimada, um som queimado, uma televisão queimada Então isso é o resultado dessa torre estar próximo às residências aqui na Popular O resultado disso, aconteceu esse transtorno não só aqui na residência, mas na residência dos vizinhos Com isso, vários eletrodomésticos e eletroeletrônicos foram danificados Chocolate, como é conhecido, nos convidou para entrar em sua residência e mostrou os aparelhos que queimaram com a descarga elétrica Estava aqui no computador e de repente veio essa descarga E aí queimou o computador, queimou o roteador, queimou o outro computador que estava ligado na tomada Um amigo nosso estava com um telefone aqui na tomada, queimou, pegou um choque, eu peguei uma descarga elétrica muito grande Então isso foi muito ruim, uma sensação horrível Vamos aqui mais um pouco para cá Aqui o receptor da Sky estava ligado também junto com a televisão E aí a televisão queimou, não está funcionando, as lâmpadas estouraram e o resultado foi o prejuízo Por pouco, algo de mais grave não aconteceu Pergunto para a Chocolate como foi presenciar este fenômeno e ele responde Para ser sincero, eu fiquei sem ação pelo fato da descarga, que eu recebi a descarga, eu nunca tinha recebido uma descarga elétrica Eu recebi no meu ombro, meu ombro está sem se movimentar Então assim, foi uma sensação horrível, uma sensação de pânico A gente achava que, né, que tinha, e aí eu saí, né, sem meio assim, meio zonzo Sabendo se minha família estava bem e tal, se não tinha acontecido algo pior, né E é mais um sentimento, é um sentimento horrível Fica o pedido para que a operadora tome as devidas providências em relação à torre bem próxima das residências Nós estamos sujeitos a qualquer momento, vir uma descarga pior ainda, ou mais veloz Que isso aí é causa da natureza, a gente sabe muito bem dos fenômenos Mas nós não podemos estar convivendo com uma torre, né, que traz tanto risco igual essa daqui da Popular Nesta época do ano, o número de queda de raios aumenta Sendo assim, os cuidados devem ser redobrados